Porquê que os jovens gostam tanto do programa Erarmos Mais? Ok, na minha opinião, eu acho que o Erarmos Mais permite alegrar os horizontes. Pelo menos, quanto a mim, eu permiti-me evoluir tanto a nível pessoal como profissional. A nível pessoal porque acho que me tornei mais autónoma, aprender a gerir-me sozinha. E a nível profissional porque acho que tornou o meu currículo muito mais regulativo. Na minha opinião, o programa Erarmos Mais apela muito aos jovens pela sempre questão de sair da nossa zona de conforto. Além de prolongar o nosso currículo, é uma experiência única e permite-nos conhecer uma outra cultura, uma outra rotina, novos sítios, novas pessoas. E acho que é um programa incrível. Na minha opinião, também acho que Erarmos Mais é um programa que nos ajuda muito a desenvolver o nosso lado mais individual. Ou seja, a criar a nossa personagem, a nossa pessoa. E temos essa oportunidade de experienciar outras culturas, outra gastronomia, outra língua, conhecer pessoas novas de outro sítio. E acho que é uma ótima oportunidade para sairmos da nossa zona de conforto. É ótimo para conhecermos novas pessoas, novas culturas, tornar-nos mais autónomos. E principalmente porque depois desta experiência nós nunca voltamos a ser os mesmos. Há sempre algo que muda e nós que melhora. É ótimo. Eu concordo plenamente com tudo o que disseram. Porque viver sozinhos é uma experiência nova. Nós estamos habituados a estar sempre com os nossos pais e, assim de nada, passar meses sozinhos. É excelente. Eu adorei. Adorei viajar sozinha. Aprendi a estar comigo. Porque estava habituada só a querer ir a sítios comigo. E deixei isso porque estar sozinho e aprendemos a estarmos com nós próprios é excelente. Nós visitarmos um museu sozinhos ou visitarmos outra cidade sozinhos é inovador. Para mim, sair de lá uma pessoa nova, completamente, dê-me mais vontade de explorar e ter todas as experiências. É excelente. Nós sabemos que as mobilidades são algo muito bom, mas no teu entendimento o que falta a este programa? Ou o que achas que podia ser melhorado? Eu acho que o programa está bastante bem conseguido. É uma oportunidade para vários jovens. Sinceramente, eu não sei o que podia ser melhorado. Talvez outro tipo de atividades, terás-nos, sem ser só ir para um país e ficar lá. Outro tipo de atividades mais abrangentes, não será o certo? Eu acho que em relação ao programa não falta nada em específico. Acho que está tudo bem organizado, que está tudo bem definido, que nos dão uma certa liberdade para fazermos as nossas escolhas também quando estamos no programa, que é uma coisa importantíssima. E acho que, do meu ponto de vista, não há nada a ser melhorado mesmo. Na minha opinião, é mais assim, eu acho que o programa podia ter um género de GPS. No sentido em que eu estou a fazer o programa Erasmos Mais e se uma pessoa perto de mim, também portuguesa, esteja a fazer o programa Erasmos Mais, eu ter essa informação para nos ligarmos e pegarmos neste desafio juntas. E acho que isso seria incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz que estava a fazer o programa Erasmos Mais, mas a nível do programa Erasmos Mais no mestrado. E foi muito bom a ligação que ele teve com o nosso grupo e a maneira de interagir é completamente diferente. E acho que isso seria um bom desafio para o programa. Na minha opinião, também acho que o programa está muito bem conseguido, não tenho nada a contar. O bom de ele é que nos encaminha para onde ir e que nos dá realmente essa oportunidade. E depois dá-nos a oportunidade de sermos nós e termos a liberdade de depois sermos nós a decidir o que vamos fazer e com quem vamos interagir e tudo mais. Por isso acho que não tenho mesmo nada a contar, pois tenho muita experiência e reconhecimento de qualquer pessoa. E aí